Mais proximidade, mas com distância de segurança. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o presidente chinês, Xi Jinping, reuniram-se em Pequim, em pleno contexto de crispação entre as duas potências. Xi Jinping fez uma avaliação positiva do encontro desta segunda-feira, disse que as duas partes fizeram progressos e que chegaram a acordo sobre algumas questões específicas. Referiu ainda a esperar que a visita contribua de forma mais positiva para a estabilização das relações bilaterais abaladas por causa de uma série de casos, como o do balão espião chinês que sobrevoou os Estados Unidos, por causa da postura chinesa em relação à guerra na Ucrânia ou da questão de Taiwan, evocada no encontro deste domingo entre Blinken e o ministro dos negócios estrangeiros da China. Blinken é o primeiro secretário de Estado dos Estados Unidos a visitar Pequim em cinco anos, mas a reunião de gelo diplomático com Xi só foi anunciada pelos Estados Unidos cerca de uma hora antes de acontecer, evidenciando o clima de fricção nas relações sino-americanas.